Hoje eu tive o desprazer de dar um mergulho ali no Telegram, no mundo, no subsolo do bolsonarismo. O que é que está lá? Aquele post do Ministério das Relações Exteriores de Israel com a bandeira do Brasil, todas as críticas a Lula feitas pelo governo de Israel, tudo lá para tentar turbinar o ato de domingo. Outra coisa muito forte também nas redes bolsonaristas, o pedido de impeachment do Lula. Aqui no mundo real e no mundo da notícia, o que é que a gente tem? Que está praticamente arquivado, que o Arthur Lira nem ligou para aquilo e vai sentar em cima e estamos conversando. Mas no mundo paralelo do bolsonarismo, as assinaturas estão colhidas e em 72 horas começa de novo, vai acontecer o que aconteceu com a Dilma. Tudo isso serve de motivação para o ato de domingo, que o Jair Bolsonaro está chamando oficialmente para se defender diante do seu público. Mas usaram essa questão do impeachment, usaram a convocação, porque o Fábio Van Garten, que é braço direito do Bolsonaro, advogado e tudo mais, ele foi muito esperto e ele fez um convite público ao embaixador de Israel no Brasil, o Daniel Zonscheid, para o ato de domingo. Óbvio que o embaixador não vai cair nessa roubada porque ele seria expulso do Brasil com razão, ele não pode fazer essa manifestação política a essa altura da história. Ele não vai, mas também está sendo usado que o embaixador de Israel estará lá na Paulista. Então, todo esse caldo do conflito Brasil-Israel usado para turbinar o ato bolsonarista do domingo. É interessante você falar isso, Chico Sá, porque efeito prático para a diplomacia, a gente não está vendo até o momento, estou dizendo assim, em relação ao G20, por exemplo. Eu conversei com o Bruno Lima, que é jornalista, cientista político, também está acompanhando de perto o G20. Ele segue a mesma linha que o Marcos Azambuja, inclusive a gente deve conversar com ele hoje, o embaixador, em breve. Mas eles avaliam que, na verdade, o efeito prático que isso tem no papel do Brasil como um país que atua como moderador, não vai acontecer, depois dessa fala do presidente Lula, tensões diplomáticas com Israel. E o Bruno, ele chama a atenção para isso como também para o encontro de Lula com o Antony Blinken, secretário dos Estados Unidos, que esteve aqui, estava no Palácio do Planalto com o Lula fazendo esse encontro e que também vai participar desse encontro no G20, no Rio de Janeiro. E ele também disse que não fez uma fala de cobrança, porque, na verdade, o Brasil é soberano na sua atuação, nas suas colocações, enfim. Então, também não abala a relação com os Estados Unidos, que é muito importante quando a gente está olhando e sabe que os Estados Unidos têm uma relação direta ali, não só de apoio, mas também financeira. Sim, manda na guerra, né? Exato. Essa guerra é, sobretudo, uma guerra também norte-americana. É isso aí. Ju, vamos falar de notícia também, né? Eu tenho só uma curiosidade, posso aproveitar, explorar a presença ilustre? Com certeza. Eu falei de como o bolsonarismo está usando o conflito Brasil-Israel para terminar o ato de domingo. Eu sei que depois você vai falar mais disso, mas a superquinta, esses depoimentos, inclusive, do Bolsonaro, que vão ficar em silêncio e tal. Isso é um anticlimax ou eles também vão aproveitar isso para chamar para o domingo, Ju? Chico, eu acho que eles estão tão desesperados, no geral, das coisas, sabe? Tem um processo que eu sinto, assim, de estarem muito atordoados com o volume de informação, com o volume das acusações e tomando decisões a cada minuto. Então, assim, eu não me surpreenderia se, em alguma medida, até mudasse a orientação do Bolsonaro de hoje para amanhã, no sentido de responder algumas perguntas, em vez de exercer o direito ao silêncio, justamente porque pegou muito mal, de novo, essas petições junto ao Supremo Tribunal Federal, para primeiro ter acesso a provas, tem todo um questionamento e também, na medida em que o ministro deu duas decisões negando a possibilidade dele de não comparecer aos depoimentos, o que é bastante criticado até, enfim, em várias áreas da advocacia, a gente escuta muito, assim, na medida em que você tem direito ao silêncio e está comunicando que vai exercer o direito ao silêncio, para que levar a pessoa até o depoimento, né? Vamos tirar que é o Bolsonaro, qualquer investigado. Então, eu não sei, eu acho que está, eu sinto assim, tem muitas reuniões acontecendo e ele vai querer muito se colocar na posição de vítima, né? De perseguição e tudo mais. Então, eu acho que daqui até amanhã, a tendência é o silêncio, sim, mas eu também não ficaria surpresa se a gente tiver algum movimento diferente na hora em que acontecer. Até porque, enfim, depois a gente vai falar, eu tenho mais bastidores do restante dos depoimentos. Então, eu acho que eles gostaram, em parte, de poder dividir as atenções essa semana com outro assunto que não é os inquéritos, né? Ou seja, o inquérito do golpe e, enfim, tudo que veio de volume de prova antes do carnaval. Então, eu acho que eles aproveitaram um pouco para dividir, né? É isso. Mas, também estão muito tensos. A tensão, ela é bastante evidente quando você conversa com os bolsonaristas. Obrigado. Obrigado.